Oi meu amigo jogador de RPG, você sabe o que é o meio abissal? Gostaria de saber mais a respeito dessa raça diferente, com vantagens e características únicas? Gostaria de utilizá-la nas suas mesas de RPG, utilizando como pano de fundo o sistema 3DT Alpha? Você está interessado? Fica aqui, que é exatamente sobre isso que nós vamos falar depois da vinheta. O meio abissal para 3DT Alpha. Eu já volto, hein? Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo para o quadro Suplementando. Um quadro onde eu falo a respeito das vantagens únicas para 3DT Alpha. Se você curte o sistema 3DT Alpha e quer saber mais a respeito de regras de criação de personagem, testes, equipamento e suplemento e cibernético, dá uma olhadinha no link que eu deixei aqui no card, onde tem uma playlist com vários vídeos falando tudo o que você precisa saber sobre o sistema 3DT Alpha. Mas, se o seu interesse é saber raças para 3DT Alpha, então a sua playlist é exatamente essa. O nosso vídeo aqui não é o primeiro da Play, tá? Existem outros vídeos onde eu falo a respeito de elfos, anões, meio dragões, meio orques, tá? Então, dá uma olhadinha também no card, eu deixei o link, tá bom? Então, você vai adorar os vários tipos de raças que existem para 3DT Alpha. Inclusive, gente, em 3DT Alpha, ao contrário dos outros cenários de RPG, eles não utilizam propriamente o termo raça. Eles utilizam o termo vantagem única. Se você pegar o 3DT, você não vai encontrar o capítulo de raça, você vai encontrar o capítulo de vantagens únicas. Mas, o que são as vantagens únicas? São exatamente as raças que os jogadores podem utilizar para criar personagem. O quê? Caiu aqui, não sabe do que eu estou falando. Nunca ouviu falar de RPG? Fica calmo não que eu explico. RPG é um jogo de interpretação de personagens. É um jogo onde um grupo de amigos se reúne para criar histórias, viver aventuras, interpretar, tá? Então, é uma espécie de teatro improvisado com xadrez. Muito legal, muito bacana. Procure um grupo perto da sua casa e comece a jogar hoje mesmo. E se começar a jogar, não deixe de dar uma olhadinha no outro link que eu deixei aqui no card da minha playlist RPG para Iniciante, onde eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para começar a jogar RPG sem passar vergonha, tá bom? Agora, se você não caiu de paraquedas, já conhece o RPG, já conhece o sistema 3DT Alpha, já está acompanhando esse quadro e quer saber mais a respeito da criatura conhecida como meio abissal, vamos sem mais demora para o vídeo de hoje. Então, gente, primeiramente, o meio abissal, ele é o resultado do cruzamento entre um demônio e um mortal, tá? Então, entre a 3DT Alpha, né, no cenário de pano de fundo 3DT Alpha, que é o mundo de Arto, os demônios, eles não são nativos, tá? Normalmente, quando eles aparecem nesse tipo de história, eles vêm de outros mundos, eles vêm de outros planos. É tanto que uma das formas de derrotar eles é mandando eles de volta para o mundo de origem deles, aprisionando eles de volta no plano deles, tá? Mas, às vezes, né, quando eles aparecem aqui, né, pelo mundo de Arto, né, quando eles aparecem, eles costumam cruzar, tá, com as mulheres mortais, né? E desse cruzamento acaba nascendo o que é conhecido como meio abissal. O meio abissal, ele carrega em seu sangue a herança maldita do seu pai ou da sua mãe extraplanar. Então, ele possui todas as fraquezas, mas apenas uma pequena parte dos poderes, meio injusto, né? Então, ele tem as fraquezas da raça do pai ou da mãe, mas ele não tem todos os poderes, tá? Porque o sangue humano diluiu, né, diluiu um pouco aí o poder dessas criaturas. Mas, uma coisa legal é que como eles são nativos do plano onde eles nascem, eles não podem ser banidos para outro plano. Então, as magias de banimento, né, que são utilizadas em demônios não costumam funcionar com meios abissais. Isso já é uma vantagem incrível. E se você quer jogar com meio abissal, meu demônio, você precisa gastar em 3DT dois pontos de personagem, tá? Com isso, você vai ganhar as seguintes vantagens. Primeiro, sentidos especiais. Todo meio abissal, ele tem infravisão, ou seja, ele enxerga no escuro. Ele tem faro aguçado e ele é capaz de ver o invisível. Legal, né? Bastante útil numa campanha de exploração de masmorras, cavernas, né? Bastante legal. Ele também possui armadura extra a fogo, tá? Então, na sua maioria das vezes, os meus demônios, meus abissais, eles são resistentes ao fogo. Bem óbvio, viu? Por quê, né, gente? Lá, né? O plano deles normalmente é o inferno, né? Onde ele pega fogo. Então, eles também costumam ter aptidão para voo. Isso quer dizer que, se ele for comprar a vantagem em voo, ele compra pela metade do ponto. A vantagem em voo normalmente é dois pontos, mas para o meio abissal é apenas um. Porque ele já tem uma tendência natural para aprender a voar. Ele também tem aptidão para magia, só que para magia negra, tá? Você nunca vai ver um meio abissal aprendendo magia branca. Ele não começa com a magia, mas se ele quiser desenvolver a magia negra, né? Que ele herdou do pai ou da mãe, aí ele vai ter que pagar um ponto, tá? Ele vai ter que pagar um ponto para poder comprar o kit de magia negra. Vulnerabilidade. Então, ele possui uma grande vulnerabilidade à luz e ao vento, tá? Então, para causar danos no meio abissal, a luz, né? Ela causa danos, ela pode ferir o meio abissal e também o ar, né? O vento. Então, o meio abissal é bastante interessante porque, assim como as outras raças híbridas, ele não pertence muito ao plano onde ele está, né? Embora ele não tenha nascido nesse plano, ele se sente deslocado, ele se sente que ele não é humano, né? O lado moníaco dele, às vezes, também pode prevalecer. Costumam ser em serem bastante manipuladores, sedutores, né? Seres com aquela maldadezinha intrínseca. Dá para fazer heróis meio abissal? Dá, mas vai ser sempre aquele herói com pegada de anti-herói, né? Irônico, né? Com brincadeiras bastante, assim, duvidosas. Aquele cara que sempre vai deixar o pessoal que assiste a campanha ou que joga com você bastante impressionado porque ele é aquele herói, né? Apimentado, aquele herói difícil de ser previsível. Ele pode até, inclusive, de vez em quando, aprontar com o grupo, realizar algumas traições porque isso está na natureza abissal dele. Claro que nada impede de você criar um meio abissal honrado, um meio abissal que lute contra as tendências do seu sangue demoníaco. Então, inove, diferencie, tá? Crie o meio abissal do bem. Isso não é errado, não é errado. Isso é a essência do RPG, do roleplay game. Converse com o seu narrador, veja até onde você pode. O seu narrador, ele pode impor alguns limites, ele tem esse direito. Mas se ele for um bom narrador, ele vai apoiar o seu desejo de fazer algo diferente, fazer algo único. Então, mas não esqueça, né? As fraquezas, elas não podem ser suprimidas. A natureza do personagem, sim. As fraquezas, não. Enfim, espero que você tenha gostado do meu abissal. Espero que você esteja interessado em criar esse tipo de personagem, né? Você tanto pode criar dentro do sistema 3DT, jogando no mundo de arte, ou você pode apenas pegar a ideia do meio abissal e levar para o seu próprio cenário, para o seu próprio mundo, tá? Fazendo as devidas modificações, né? E eu tenho certeza que onde você utilizar essa raça de meio abissal, você vai se vestir, você vai se divertir para caramba. Espero que você tenha gostado. Nosso próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre as meio criaturas, né? Os híbridos. Vamos falar sobre os celestiais, tá? Não perca o próximo vídeo. Aperta aí, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo, compartilha, gente. Ajuda bastante o meu trabalho, tá? Preciso aí do apoio de vocês. Não deixem de se inscrever, não deixem de comentar. Eu quero muito saber a opinião de vocês a respeito dos vídeos. Quero saber sugestões, o que mais vocês querem que eu traga para o canal. Vocês pedem e eu vou tentar ao máximo atender o pedido de vocês. Então, obrigada por terem ficado comigo aqui no vídeo até o final. Fica com Deus, gente. E até o nosso próximo encontro. Tchau.